Eu preciso saber se você é feliz. Com que direito? Todo. Depois do que aconteceu. Mas não aconteceu coisa alguma. Desmaiou quando me viu? Eu estou fraca. Não tenho passado a mim. Muito bem. Foi a surpresa. Posso lhe garantir que nada mais. Não tenho o direito de lhe perguntar se é feliz. Você me disse que não está bem. Eu perguntei como alguém que se quer bem. Pelo menos o motivo eu vi que você tem para ser feliz. Os rapazes. São bonitos. Parecem bem educados. São meus filhos de Sobral. E o senhor tem razão. Não fosse por mais nada. Teria o motivo de ser feliz, sim. O mais velho sembra ser muito apegado. Ambos são. A mim e ao pai. Não tive tempo de conhecê-los melhor do que fui. Seu marido é um homem muito violento. Reconheço que me descontrolei. Devo desculpas a você e, apesar de tudo, aos seus pais. Meu marido agiu em defesa da casa e da mulher com quem se casou. Já me respondeu, Helena. Não é feliz. Seu casamento não... É o meu casamento é o meu marido para o resto da minha vida. E eu não tenho mais satisfações a dar ao senhor. Não estou falando em votos conjugais. Estou falando na sua felicidade. No que se passa aí dentro. Em tudo. Você tem a vida que você sempre sonhou. Helena. Eu... Dona Helena! O carro já... Passa bem, senhor Ventura. Eu tenho certeza de que não há perigo. Sua mãe foi acompanhada. Depois do que aconteceu aqui, aquele homem, Jean Ventura... Helena foi sozinha à igreja. Ele não ousaria tentar nada. Desculpe, eu não quis perturbar. Eu não estou perturbado. Sente falta... Eu não sinto falta de ninguém. Minha família está completa. Você é o meu filho. Do Marquês Valadares. Esmeraldas. Turmalinas, Guilmar. Já não lhe mostrei a diferença tantas vezes. O homem está arruinado, contou meu queiroz. Perdeu uma fortuna mês passado na bolsa de valor... Já esperança de recuperar a quinta penhorada lá em Portugal. Deve aqui no salão uma fortuna também. Se pensa que me compra com turmalinas... Próxima vez que vier, avise ao Clóvis que não deixe entrar. Se insistir, eu mesma ponho a correr. Se não é digno do teu colo, isto eu julgo depois. E a champanhe é boa? Dá melhor. Esta eu garanto que conheço bem. Lembra-me de agradecer quando vier que não chega a ser motivo para bilhete. Um banqueiro da posição dele, só doze garrafas. E o rapazinho mandou o escravo. Sem cartão. É retraído, coitado. Com certeza do campo. Mas tem uma bela estampa. Foi gentil. Como é seu nome? Jesus. E pertencia a quem? Ao senhor Floriano Lins, da Chácara dos Perdizes. Faleceu há três semanas. Ouvi dizer que maltratava os escravos e nem sequer alimentava vocês direito, é verdade? Se a senhora ouviu dizer? Venha cá. Pergunto isso porque os poucos escravos que tenho são tratados como gente. Acho, aliás, que a escravidão não custa para acabar. O que você fazia na chácara? É verdade que lê e escreve? Sim, senhora. Cuidava do jardim, conduzia carros, levava recados, quando não estava no tronco. E dava motivo para ir para o tronco? Bem menos do que deu a senhora se fosse escrava quando se referiu ao Marquês de Valadares. Está atrevido, hein? Eu precisava de um cocheiro, mas sem andar nos eixos dou-lhe outras incumbências. É provável que você se dê muito bem aqui. Algumas visitas dão burjetas, a casa é boa. Desculpe, desculpe, interrompeu. Mas é que esteve aqui a Clarice. A Estéria, ela chorou muito. Claro, eu queria te ver. Eu tenho medo por ela, pois eu já vi casos em que uma mulher assim termina na cadeia. Tem certeza que não perdeu algum cartão? Não se manda presente sem cartão? Não perdi coisa alguma, senhora. Mas quem mandou foi o rapaz, não foi? O camponês. Presentes não reparam nessas coisas. Mostrei um pouco que não me pusessem numa caixa com um bonito laço.